Pronto, 1, 2, 3, ok, vou fazer a barredura, peraí, peraí, aí eu mesmo posso trazer, ou então essa mão, eu não posso pessoal soltar aqui também não, porque vai, ok, o Diego jamais solta essa mão aqui, ou ele mesmo puxa, ou eu puxo com essa mão, porque eu vou sentir dificuldade, né? Aqui não tem muita pressa para ir, eu posso finalizar e eu mesmo vim trazer, ó, aí faz cuidado para não bater na perna do Tibérix, ok, pronto, a coluna dele vai cair em cima da prancha, tá? Os pés lá não importam, não tem coluna lá, coluna é aqui, do cóccix até aqui em cima, então vamos finalizar, concluído, 3, pronto? Pronto, 1, 2, 3, finalizou, ok, as pernas lá vai alinhar, né? Ok, ok, Vamos fazer assim de joelho mesmo? Os dois joelhos no chão? É, aí a gente vai fazer assim, ó, lateral e para cima mesmo, isso, alinhado, subi alinhado, subi alinhado, bate pé, pronto, pronto, 1, 2, 3, pronto, é para cima, vai, 1, 2, 3, ó, faltou corrigir, boa, quando corrigir lá já a coluna está em cima da prancha, boa, boa, 1, 2, 3, ótimo, não precisa fazer mais Absolutamente nada